Muito obrigado. Só antes de começar, informar que tenho aqui uma excelência de tempo do deputado Carlos Teixeira. Muito bem, muito boa tarde a todos, senhores deputados, senhores vereadores e também aos peticionários. Começo também, naturalmente, por saudar isto que é um exercício de um direito cívico e democrático dos senhores peticionários, de qualquer uma das petições, mas a verdade é que nós não acompanhamos aqui os objetivos e até, em alguns casos, a linguagem que é utilizada em algumas das petições, nomeadamente na petição 9 de 2020 e na petição 13 de 2020. Do debate que estamos a ter, aquilo que se pode perceber muito claramente é que há aqui muitos partidos e muitos senhores deputados que querem sol na aira e chuva no Nabal, constantemente dizem que são a favor da mobilidade suave, mas nunca são a favor da concreta instalação de nenhuma ciclovia em local nenhum. E escudam-se constantemente neste quase miraculoso argumento da necessidade de serem apresentados estudos. Eu recordo que trata-se de uma ciclovia pop-up. Uma ciclovia pop-up, pela própria definição, deve ser instalada rapidamente. E direi, aliás, que a Câmara Municipal, neste caso, e esta tem sido uma posição que temos seguido frequentemente, demorou demasiado tempo a aplicar, a criar estas ciclovias e a aplicar estas medidas. Já no dia 12 de maio, numa recomendação que apresentámos aqui nesta Assembleia Municipal, o primeiro ponto pedia precisamente a criação de várias ciclovias pop-up. Mas sobre os estudos, eu diria ainda que parece-me que alguns dos senhores deputados estarão mal informados. Eu tenho à minha frente um estudo da Federação Portuguesa de Silicoturismo e Utilizadores de Bicicleta de 2008, que prevê precisamente uma rede ciclável para a cidade de Lisboa. Portanto, já há décadas que existem estudos que estão feitos. Eles existem. Só precisam de ser consultados por qualquer senhor deputado que o queira fazer. E, portanto, este argumento, ele é totalmente falacioso. Sobre a ciclovia da Almirante Reis, diremos que nós estamos totalmente a favor dela. Aquilo que o vereador tem dito várias vezes é que está previsto desde o início que os veículos de emergência possam passar uma ciclovia, fazem-no com segurança. A Comissão fez uma visita à ciclovia e devo dizer que, na minha opinião, pelo menos não observámos qualquer problema. Eu próprio frequento aquela zona e não observo essa quantidade enorme de problemas que é descrita. Por outro lado, aquilo que são as recomendações da Comissão, nós no geral acompanhamos, mas não acompanhamos o ponto 5, que pede maior fiscalização das regras das bicicletas pela PSP e pela Polícia Municipal. Vamos votar contra este ponto e peço que ele seja autonomizado, porque isto é completamente o oposto daquilo que se deve fazer. Os problemas de mobilidade na cidade de Lisboa são causados pelos carros, pelos veículos e, portanto, a maior fiscalização que deve ser feita é dos carros em segunda fila que esses sim provocam bastantes problemas de engarrafamentos na cidade e, em especial, na Almirante Reis, dos carros que estacionam em cima das ciclovias e que impedem os ciclistas de passarem. E aí sim deveria a Câmara Municipal investir na fiscalização e na segurança e investir também no aumento da segurança das ciclovias, porque isso sim preocupa os ciclistas e isso sim é um problema nas ciclovias pop-up que são instaladas pela Câmara Municipal de Lisboa e não o contrário. Portanto, nós não podemos constantemente dizer que somos sempre, desde sempre, a favor da mobilidade suave, mas há décadas que se anda a estudar e a tentar tornar Lisboa numa cidade ciclável e a verdade é que sempre que há alguma alteração, imediatamente se levantam vozes a querer mais discussão, a dizer que não pode ser, que tem que ser uma coisa mais gradual. Não sei que gradualidade mais é necessário, porque a verdade é que a transformação tem sido feita a passo de caracol. E, portanto, se há críticas a fazer à Câmara, é precisamente isso da necessidade de fazer as coisas com maior rapidez. Nós já apresentámos várias críticas e volto a fazê-lo, nomeadamente no adiamento do projeto da ZER, que iria ser muito importante para ligar aqui à ciclovia da Almirante Reis, que foi suspenso sem data prevista para a sua implementação, o que achamos que é uma pena porque estamos a perder uma oportunidade histórica de alterar de uma forma fundamental a circulação no centro da cidade de Lisboa. E, portanto, eu termino dizendo que, naturalmente, não subscrevemos estas críticas que são feitas à política de mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa, nem à instalação de ciclovias. Mas pretendemos, sim, que elas sejam, que haja mais ciclovias, que haja uma rede que ligue, efetivamente, toda a cidade de Lisboa com ciclovias, com segurança e com investimento nestas formas de mobilidade, e não continuarmos a ter aquilo que temos até o momento, que é o veículo particular ocupar cerca de 90% daquilo que é o espaço público na cidade de Lisboa. Muito obrigado. Obrigado.